Na realidade, não tem nada a ver com isso aqui. No meu dia a dia, mamãe, dona de casa, academia, passear no final de semana. É bem diferente da Michelle mesmo. Uma vida comum, uma vida normal. Tem namorada? Não. Não quer ter? Não, há um momento que achar uma pessoa certa, com certeza. Uma química, que a pessoa... Aí sim, mas ter namorada só para ter, eu acho complicado. Melhor ficar sozinha. Então, defina aí como esse príncipe encantado que você procura. Um príncipe encantado que eu procuro? Em primeiro lugar, tem que ser moreno. Segundo, bem notado. Terceiro, carinhoso. Quarto, romântico. É muita coisa. Quinto... Acho que isso aí mesmo. Faixatária. Faixatária dos... 25 aos 35. E aí, Rogerinho? Só como vinho ou não? Não. Acha? Ou se passaram quantos anos? Está fracos? Está fracos? Está fracos? Caracos, muito tempo, não é? Está fracos. Está fracos. Está fracos. Está fracos. Vai cair. Tem saudade. Está fracos. Está fracos. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tudo? Vai estar? Está fracos. O trânsito está bom, não é? Boa tarde. Vou tomar um cafézinho. O Rogerinho não desligou ainda. Nada. Tudo bom? Desligou um pio lá atrás, não é? Deve estar toda a palma. Mexendo o iô, então.